Boa noite meu povo, boa noite a todos, obrigado pela companhia aí, aguarde só um pouquinho Já vamos começar a mostrar tá, só mais um pouco que a gente já começa a mostrar a mercadoria Tem bastante novidade pra todos aí, a Ju não veio ainda porque ela tá experimentando as novidades que chegaram Né Ju? Falei que tu não veio ainda porque tá experimentando as novidades, eu não podia me aguentar Eu sou fofoqueiro nas últimas, Ju Mas tu não é fofoqueiro, que é mentira ou usa daí, né? Não, isso aí Não, não é não Gente, aguarda só mais um pouco aí que a gente tava arrumando, preparando as roupas pra apresentar na live, tá? Porque a gente, nós acabamos de receber e ainda não foram todas expostas, então a gente tava preparando algumas pra mostrar na live E a Ju tava provando umas também, pronto, falei Mas aguarda só mais um pouco aí que a gente já começa a mostrar Vamos esperar entrar um pouco mais de gente também Senão muita gente perde o início da live e depois fica chateado com a gente Desculpa a demora aí, tá? Mas tem bastante novidade, aguarda aí que tem, vale a pena, vai valer a pena, gente Tem bastante novidade pra mostrar Lindos, né? Esse aqui já tem uns pijamas Pijama também já tem ali, eu acho Todos? É Todos os tamanhos Leila, boa noite, Leila Obrigado pela companhia aí, Leila Obrigado a todos pela companhia Gente, aguarda só mais um pouquinho que a gente já começa a mostrar, tá? Quanto é que é esse short aí? Não sei Pegou da onde? Daqui Aqui não tem preço Aqui tem na porta, ó O pessoal vai perguntar quanto é Se não, não sei não, eu acho Jacira, boa noite, Jacira Marley, boa noite também Ah, Jacira lá de Cidreira, Ju Ó, Jacira Ó, Jacira Na praia E nós aqui nesse calorão, hein, Jacira Fazer o quê? Nós tem que ficar aqui Nossa Mas tu já apareceu lá, Ju Mas eu não sei o valor Eu tenho que ter por esse valor Hum Boa noite, Daiane Obrigado pela companhia aí, querida Boa noite a todos Obrigado pela companhia de vocês aí Já começamos a mostrar Aguarda só mais um pouquinho aí Que a gente já começa a mostrar Tem bastante novidade Bastante mesmo Chegou agora de tarde A gente vai estar Estar recém expondo Mas já tiramos algumas coisas Para mostrar Outra coisa Que eu queria informar A partir desse domingo, gente Já voltamos a abrir nos domingos, tá? Das nove às dezoito A partir desse domingo agora Já começamos a abrir, então É sempre, todo domingo Com uma promoção Pelo menos uma Uma bem Bem legal É, Márcia? Isso aí Você achou, Ju? Achei Tá Tá bom? Tá bom Gente, então tá Vamos começar a mostrar Os nossos produtos aí É, que não são poucos O que a gente vai mostrar aqui É, o que a gente já expôs Mas tem ainda mais coisa Para expor, tá? A gente vai mostrar O que a gente Que já está pronto É, Márcia? Olha aí, ó Para quem estava Isso aí, né? Boa noite, Ju Boa noite, Antônio Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite, Ju Vamos mostrar, então Gente, recebemos Leg PMG IgG É, 29,99 Recebemos Algumas cores de leg Então, leg suplex Reforçada 29,99 Como a Ju Tá mostrando aí Tem azul Tem preta Tem cinza Tem outras coisas, tá? P, M, G E, GG Por apenas 29,99 Suplex Grosso Não fica Transparente, tá? Bezinha Boa noite, Bezinha Obrigado pela companhia De sempre aí, querida Fica com Deus Gente Obrigado a todos Pela companhia De vocês aí Muito obrigado mesmo A gente tá mostrando As novidades Do produto que nós Recebemos hoje Quem vem na loja Seguido Pode confirmar É, nada É do que já Tinha aqui Tudo é novidade Exceto os pijamas Pijama é reposição Você é pijama? Pijama É, pijama Então reposição, tá? É o único Que a gente tinha Na loja Mas que faltou E agora tem de novo O resto é tudo Novidade Cristina Boa noite Boa noite Ó, dizendo que o casal É lindo Obrigado, Cristina Obrigada, Cristina Gente Muito obrigado Pela companhia De todos Essas aí são os pijama Pijama P, M, G G, G, G1 G2 E G3 Apenas R$19,99 O conjunto, tá? Do P Do P Não tem, né amor? É do M Ao G3 Do M Ao G3 Maria Boa noite Ó, Maria Dizendo Boa noite, amigos Boa noite, Maria E esses aí são Short Short Liga NET Short Liga NET Veste até o Extra G Sim Lindos E grande, né amor? Sim Veste até o Extra G Por apenas R$19,99 É isso, né? Uhum Jacira 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 Ribeiro Dizendo que nós somos simpáticos Olha aí, Ju Que legal Obrigado, Jacira Obrigado, Jacira Obrigado, querida Eliane Boa noite Maria Boa noite Sou de Rolado em Seberim Cara, onde é que fica Seberim? Eu conheço esse lugar Que legal, Maria Bah, que legal Pessoal lá de Seberim Um grande abraço Pessoal de Seberim Gente Muito bem Muito obrigado A Márcia Boa noite Tudo muito lindo Obrigado, Márcia Boa noite, Márcia A Carmen Boa noite Deus abençoe Sempre vocês desejamos O dobro pra ti, Márcia A Carmen Perdão Muito obrigado Carmen Oliveira Zeloí Boa noite Casal lindo Boa noite Zeloí Boa noite Elisandra Boa noite Boa noite Boa noite Muito obrigado Pela companhia de vocês Aí, gente E a gente tá mostrando É só novidade Só novidade Exceto os pijamas Que a Ju acabou de mostrar E o resto é tudo novidade Isso que nós estamos mostrando Só um pouco Porque tem mais ainda É, não é, Ju? Olha aí, ó Shortinho em suplex O pessoal que tava pedindo Shortinho pra academia Tá aí, ó Esse daqui É o short meia coxa Tá, pessoal? É aquele mais curto Isso O comprimento desse meu Mais ou menos Meia coxa E depois tem esse mais comprido Que é o ciclista, né? Isso aí O valor desse aqui 14,99 O mais curto 19,99 O mais comprido Tá É, gente Suplex, né, Ju? O reforçado O próprio Pra academia Gente, eu sei Que vocês estão mandando Bastante mensagem Muito obrigado Pela Participação Desculpa As que eu não puder ler Agora Mas a gente vai ler Mais tarde, tá? Pode mandar mensagem À vontade Que mais tarde A gente lê Uma por uma Tá bom? E esse aí, Ju Esse daqui Shortinho Esse é igual Que tu tá usando, amor? É Deixa eu ver o tamanho dele MG MG, né? Tá Veste MG Tá, pessoal? Aham O valor dele é 19,99 Aham Ele tem bolso Olha Ele tem bolsinha aqui Joana Lá de São Sebastião Do Caí Oh, abraço Joana E a Elisiane Entregamos Sim, Elisiane Só mandar uma mensagem Só mandar uma mensagem Pro Pessoal Pro WhatsApp Do pessoal Que a gente te manda Todas as As informações Tá? E Vanira Boa noite Queridos Boa noite Vanira Obrigado aí Pela companhia De vocês, gente Oi Oi 19,99 Né, amor? Tá Pessoal Esse daqui Que eu mostrei agora É 19,99 Tá? Isso E esse que tu vai mostrar também Né, amor? Outro modelo, né? É Aquele dali Esse daqui É um outro É um tecido mais fino Mais leve Isso Esse daqui É viscolaicra Ele tem bolsinha também Lindo também, né? Lindo também Gente Esses que ajudam Tem confortável Ah, muito Com bolsinho Tudo, né? E tem essa corginha Pra ajustar na cintura Também É Essa daqui É fake, né? Ah, é fake Tá Então Não, não Mas tá certo Não, não, não É Eu não posso mentir Pra ninguém Não posso mentir Pra minha plateia Gente Então A fitinha ali Retira o que eu falei Não dá pra ajustar Mas ela tem O elástico Que ajusta, né, Ju? Isso Gente Qualquer um daqueles ali 19,99, tá? Esse é o conjuntinho É o conjuntinho Lindo Lindo, né? Nossa Que show Com o conjuntinho PMG e GG Aham Qual o valor 19,99 É 19,99? Sim, senhora Olha aí, ó Nem Nem tu acreditou, né, Ju? É 19,99 O conjunto, gente Show de bola Olha só Que lindos Claro Claro que a Ju Ela tá dobrada No cabide Ali parece menor, né, Ju? Mas ela é Ela é bem grandinha, gente Sim É Tem um detalhe também Lucinha Lucina Lá de Cachoeirinha Grande abraço Pessoal de Cachoeirinha Boa noite Janice Maria Lá de Seberi Ah, é perto De São Francisco Sfalen Ah, eu sabia Que eu conhecia É Isso aí Grande abraço Pessoal de Seberi Então Marli Boa noite Vocês entregam Em Nova Em Monte Negro Monte Negro Hum Ô, Marli Eu acho que era melhor Mandar uma mensagem No zap Da loja Que aí elas te passam Todas as informações Direitinho, tá Que eu não tô muito Por dentro Dessa Questão das entregas Mas Entregagem de entrega Tá Isso aí é certo Só tem que ver Através Das meninas Através do whatsapp Ali pra elas Mandar as coordenadas Direitinho, né Ver valor e tudo mais Tá É Carmen Vestido de manga Veio Veio Não, não veio De manga Manga curta Acho que é, né Veio Veio sim Carmen Nós já vamos mostrar Aí, tá É Maria Maria Frederico Westphalen Olha aí, ó Meu Tá muito longe Graças a Deus Que bom, gente Obrigado pela companhia De vocês aí É E esse vestido aí, Ju Vestido em Liga Net Liga Net Veste Veste até o Extra G Aham Valor é 29,99 Tem Tem regata Juto Estamos mostrando só a regata, né amor Mas tem com manga também Sim, é que não foi exposto Ela tirou Só pra nós mostrarmos Mas tem com manga também, tá gente Tem a regata Tem de regata E tem com manga Olha aí Quem tava Quem tava querendo vestido com manga Tá aí, ó Lindo esse aí, né Outras cores, tá pessoal Esse daqui é só um modelinho Esse daqui é no tamanho M Mas tem MG Sim, se eu não me engano Vieram 10 cores É E sim, MG 59,99, tá pessoal Olha que lindo E tem também Regata E tem com manga Veste até o GG E o valor dele é 59,99 Esses daqui são em piscolaicra Isso aí Agora vamos pras blusinhas Vamos pras blusinhas Essas aí 19,99 Qualquer uma delas Todas Qualquer uma delas 19,99 Essas blusinhas Que a Ju vai mostrar Tanto as regatas Quanto as blusas Qualquer uma delas O preço é único Tá gente Então tudo na promoção Por apenas 19,99 Tá Ó pessoal Veste até o GG Veste até o GG Tanto as regatas Quanto as blusas Qualquer um 19,99 Tá Elisa Dias Cardoso De Ah lá De Parobejo Diz que um dia Qualquer dia desse Ela vai dar um pulo aqui na loja Olha aí Eu mesmo Elisa Ah vamos estar esperando aqui Elisa Diz ela que as roupas São mais lindas que a outra Obrigado Ela tem bom gosto Igual nós Né Cátia Boa noite Tô louca pra ir na loja Então vem Nós vamos estar abriendo Domingo aqui Das 9 às 18 Caso não consiga Vindo durante a semana Nós vamos estar no domingo Também Tá Qualquer uma dessas Que a Ju tá mostrando Aí gente Por mais bonita que seja É 19,99 Né Esse preço Tá Matando a pau Né Jú Luzinha fresquinha Agora pra esses calorão Tá dando Esse verãozão Aí ó Bastante blusinha fresquinha Por apenas 19,99 Cátia Boa noite Tô louca pra ir na loja Diz ela Olha aí Vem Cátia Então vem Tamo aí Leônida Boa noite Joyce Boa noite Casal Diz ela Boa noite Boa noite a todos Obrigado pela companhia De vocês aí gente Tamo mostrando as novidades É tudo É novidade Tudo que nós estamos mostrando É novidade Chegou hoje Chegaram hoje Regata em liganete Tá pessoal Regata em liganete Também Essa aí É extra G né Jun Isso aí Também 19,99 Tá gente Olha aí ó Tem regata E tem blusa Também em liganete Tem vários modelos De blusa Claro que eu acho Que não tá ali Porque ainda não saiu Da 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 Do Do fardo Mas Vai Mas vai ter Amanhã vai ter Amanhã vai ter Bastante novidade Tem bastante novidade Amanhã quem vier na loja Amanhã e domingo Bah Vai ter Bastante novidade E o preço O preço melhor ainda Né amor Mari mora em São Leopoldo Mas estou Assistindo Em Balneário Pinhal Olha aí Te mete com a Mari É isso aí Tem que curtir a vida Mari Que a vida é curta Gente Muito obrigado Pela companhia De vocês Eu fico muito agradecido Com a companhia De vocês Sempre Assistindo a gente Que legal Isso aí É Boa noite Mari Dinamar Boa noite É Ronete Boa noite Estou Louca Para ir Conhecer Olha aí Ó Lá de Da onde Santa Maria do Herbal Nossa Tá bem bom Já fomos Ah Nós fomos por tudo Né Que bom Gente Obrigado Pela companhia De vocês Aí E essas Blusas Olha que lindas Vessem até o G Até o G 19,99 É Estudo 19,99 Olha Que show A terra tá do lado Tá Agora sim Gente Pode deixar o comentário De vocês aí Que a gente vai ler Um por um Essa blusa É a blusa Ombro vazado Né Olha que show Diferente Das que a gente tinha Sim Ela tem esse Ela não fica totalmente caída Ah é Verdade Bem bonita Ela parece uma regata Mas também parece uma blusa Né Sim Veste até o GG Tá pessoal Esses modelinhos Que eu vou mostrar aqui agora Show de bola Uma renda Um negócio né É Muito bom Olha aí ó Qual que era Uma 19,99 Tá gente Cada uma delas 19,99 E são produtos de qualidade Tá pessoal Você vai ter por muito tempo É Quem compra Sabe A Mara Bueno Assistindo de novo A Tramandaí Eita Pessoal tudo na praia Ainda Por isso que a cidade tá vazia Olha aí ó Tão curtindo a vida Que bom É Gente Boa festa pra vocês Que Deus abençoe vocês aí É E a gente tá mostrando Tão mostrando muita Novidade É ou não é de um Isso aí Olha essa blusa É pro ar que chichão Isso aí né Isso Olha aí ó 19,99 Também Também 19,99 Olha A gente tá mostrando Só alguns dos produtos Que chegaram tá Tem muito mais na loja Graças a Deus Olha aí ó Uma mais linda Que a outra gente A Josefa diz que ama Comprar aqui com nós Que bom Josefa Obrigado Muito obrigada Show de bola A Maria Pérez Boa noite Adoro esse casal simpático É Obrigada Maria Que bom Muito obrigado Maria Mari Tecido Ali pra mostrar pra nós Uma boa quantia Até Esses dois modelos Que eu vou mostrar aqui São tamanho único São né Olha aí O pessoal gostou Tu fez Tu fez bem Ter ido lá pegar Essas aí jubes de todo mundo A maioria curtiu Sim tá linda Tá linda demais né Deixa até o GG Tá pessoal Olha aí ó Gente não aparece bem Bem como ela é Mas já dá pra ter uma ideia Olha Que show Mas tu foi lá Escolheu peças Bonitas Ju Gente isso aí A gente não ia mostrar Não tava no script né Ju Não tava no script Mas a Ju teve que ir lá E pegar Dezenove com noventa e nove Tá pessoal Qualquer uma dessas Que eu mostrei aqui agora Quem planta fé Corre milagres Olha aí ó Verdade Essa preta ali A vida tem a cor Que você pinta Ih é bem verdade Bonita Não adianta Pintar uma cor Que depois Não vai Mas E essas infantil Meu amor Tá bom Estão pela metade do preço Estes aqui também É Que legal Gente amanhã Nosso horário de atendimento É das sete Das oito Às dezenove Tá E domingo Das nove Às dezoito Tá bom A Ju vai mostrar Umas infantil Ali que estão Na promoção Também É Isso É Bonitas demais né Olha aí ó Essas que a Ju Tá mostrando aí ó R$14,99 Tá gente Tem vestido plus Tem também Oi Ju Desculpa Camiseta infantil Só deixa ver o tamanho Pra passar Toda a informação Do 4 Ao 14 Do 4 ao 14 Ótimo R$14,99 Essas que a Ju Tá mostrando aí Tá É Quem implanta Qual é o tamanho Daquela Só um pouquinho Que já vão te responder Tá Isabel Só vou deixar De mostrar isso Aí Aquela preta Que tá escrito Quem implanta A fé Tem colhe Deixa aí lá Dá uma olhada Ah tu guardou já né Tem macaquinho Tamanho G Pois é Tem Tem Tá Tem então Tem Marley Nossa Tá linda essa blusa Tamanho G Tamanho G Tá Mostra Mostra isso aqui Antônio O macaquinho Pra quem pediu É Cadê aquela preta Com flores É Quanto essa preta Com flores Ah Essas que a Ju mostrou É tudo R$19,99 É Qualquer uma das Que eu mostrei aqui Por último É R$19,99 Isso Só a infantil Que eu mostrei Por último mesmo Que é R$14,99 Isso O resto é tudo R$19,99 Tá Essas blusas que a Ju mostrou aí Todas R$19,99 Ah Será que é essa aqui É R$19,99 Também Vamos mostrar É Pra tirar dúvida Né É Tá muito show Essas blusas É Com pedras É essa aí mesmo É essa aí né Gente Qualquer uma dessas blusas Que a Ju mostrou É R$19,99 Tá É isso Ju Por hoje é só Vamos mostrar Uma caquinha ali Pra quem pediu Cadê o macaquinho Cadê o macaquinho É Que tiram tamanho G Mas tem dois Basta aqui Olha que lindo Pessoal Esse macaquinho Não E melhor ainda Tá o preço dele Ele tá de R$50 Por R$35 Tamanho G Depois tem esse outro modelinho Esse daqui tem bolsinho Aqui na lateral Veste até o G1 Ele tá de R$89,99 E com 30% de desconto Que é quanto Antônio? Quanto? Tá de quanto? R$90 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 menos 30% Vai lá R$3 R$9 R$27 Agora que me pegou Tá pessoal Tá com 30% de desconto Olha ele tá R$90 Daí tem que botar ali R$30 Fica por R$90 Fica por R$90 Acho que é Não R$63 Fica por R$63 Esse modelinho aqui Tá pessoal? Isso aí R$63 E tem mais opções E tem mais opções de macaquinho na loja A blusa que ela quer ver É a que tá na frente da verde Da verde Na frente da verde Ah e deve ser essa aqui ó Na frente da verde? Na frente da verde Eu acho que é preta mesmo Aqui está na arara Na frente da verde É essa aí Eu acho que é essa aqui Ah sim Essa ali mesmo Essa ali E eu que tô fazendo Fazendo confusão É Desculpa É Essa aí mesmo Então tá R$19,99 É o valor É E veste até o GG Tá? O tecido dela é maravilhoso O tecido leve Bem fresquinho Era isso Gente Muito obrigado Pela companhia de vocês aí É E até amanhã Se Deus quiser Lembrando que a gente vai estar aberto Também domingo Tá? Das 9 Às 18 Tá bom? Grande abraço a todos Bom final de semana Pra quem puder Vim vem Quem não puder Tamo junto do mesmo jeito Grande final de semana A todos Fiquem todos com Deus E até a próxima live Se Deus quiser Uma boa noite a todos Obrigado por terem nos acompanhado Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Gente E não fiquem chateados Se eu não respondi O teu comentário Tá? Ainda Ainda não respondi Mas a gente vai ler E a gente vai responder Tá? Tá bom? Não deixe de nos acompanhar Por causa disso É que é muito Muito comentário E graças a Deus Fico feliz por isso Só que Às vezes passa E eu não consigo Passa muito rápido Eu não consigo ver Tá bom? Fiquem todos com Deus Bom final de semana A todos Se divirtam bastante E até a próxima live Tchau 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 Tchau